Mano do céu, é o ninho do dragão, haha, vamos ter que matar ele, mano Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Aventura em Hytale Hahaha, eu sou muito doente, velho Vocês falaram galera, sobre essa armadura do dragão está bugada, sim galera, realmente está bugada Ela tinha que ter uma carinha de dragão vindo aqui pra frente, o olhinho, o chifrinho O que está bugando a armadura é justamente isso aqui, ó A movimentação do personagem, tá ligado? Deixar ele assim bonitinho, está bugando a armadura Agora eu quero saber, eu não sei se eu deixo a movimentação e desbugo a armadura Ou, quer dizer, não sei se eu deixo a movimentação e a armadura fica bugada, tem ali um Dragonite O seu tiro alimenta a animação só pra desbugar a armadura Velho, eu acho essa animação tão bonitinha que sinceramente eu não sei Galera, nós fizemos uma série, uma live, mano, no Facebook Ficou muito bacana, nós criamos uma nova série de Hytale só pra galera do Facebook Sim galera, nós estamos jogando Hytale durante 4 horas seguidas lá no Facebook E uma série, a galera tá falando em tempo real, ao vivo, o que que é pra fazer E isso tá muito bacana Então, me segue no Facebook, são live todos os dias galera, de 3 às 7 É, marca esse horário aí galera De 3 horas da tarde às 7 da noite No meu Facebook, fb.gg.venomextreme Galera, seguinte Deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance Vocês estão falando, falaram aí, que o dragão, ele fica dentro de cavernas, né E nada melhor do que essa caverna aqui que eu encontrei, olha só Eu não sei se a gente vai ter a sorte de encontrar ele, mano Mas essa caverna aqui, ela é gigante, ela é simplesmente gigante E tipo, tá muito bonitinho aqui, ó Tem aquela montanha lá também Muita gente falaram que era em montanha Eu posso investigar aquela montanha que tá ali, ó Porque ela tá com um buraco no meio Pode ser que ele tenha um ninho de dragão também Eu posso dar uma investigada ali, mano Naquela montanha A galera falou, vendo, os dragões, o ninho do dragão Ele tá em montanhas, tá em caverna É difícil achar Então nossa missão vai ser encontrar, tentar encontrar um ninho Opa, pera aí galera Deixa eu botar aqui o F1, beleza Deixa eu botar em primeira pessoa aqui, rapidamente Beleza Primeira pessoa Mano, isso aqui é alguma coisa sobrenatural Isso aqui é alguma coisa sobrenatural Ó Tem ali uma headstone tosh Ok, uma headstone tosh Mano, isso aqui parece mais um altar, galera Aqueles altars que ficam os baús Ah, acho isso aqui é um altar mesmo, galera Aqueles altars do baú Não acho que não vai ter nada em si aqui não É galera, aqui não tem nada não Eu vou adentrar Nessa caverna aqui que é gigantescamente gigante E vou começar a cavar pra baixo, mano Vou começar a cavar pra baixo Porque eu sou bolado Ó, já tem aqui um monte de furinho E quando eu entro na caverna Deixa eu entrar aqui na caverna Pra vocês verem E repararem uma coisa Sai Beleza A galera falou que o ninho É uma bola gigante Aqui é só água, velho Ó, entrei na caverna Ali Eu não sei Caraca, mano Vem cá, zumbi Sai Sai Sai, zumbi do demônio Deixa eu comer aqui uma comidinha Tá vindo mais zumbi Deixa eu limpar minha mão Meu Deus, não cabe nada no meu inventário Deixa eu dar uma organizada aqui no meu inventário Rapidamente, rápido Beleza Ah, eu coloquei essa Esse mod aqui de De bag, mano Eu tava vendo como é que faz É complicadinho É bem Complicadinho fazer O As mochilinhas Porque a gente tá com muitos itens Por aí afora Sai Beleza Tá vindo De onde tá vindo esse zumbi Tá, ali já não é caverna Ó só, galera O nosso mapa muda Aqui em caverna Ou seja Vamos Pegar um bichinho Vamos ver aqui, ó Um pontinho vermelho Aqui Onde tem mais pontinhos Mano, aqui no meio Tem muita aglomeração Ali, ó Peraí Aqui Aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa, mano Vamos descer E vamos ver se a gente consegue realmente achar alguma coisa Se não acharmos nada A gente volta Pra superfície E vê o que que tá O que que a gente consegue achar, mano Vamos descer Caminhando, cantando E seguindo a canção Ah lá Já mudou o negócio de caverna, mano Já mudou a paradinha de caverna Eu acho que não deve ter nada, velho Falando na real mesmo Gelo Ai, meu Deus Eu tô com muito medo de cair na lava, galera Nunca façam isso que eu tô fazendo Cavando pra baixo Encontrei uma caverna Encontrei uma caverna Que tem safira Safira Não dá pra fazer nada Deixa eu só confirmar se é safira mesmo, galera É safira mesmo Vou fazer o seguinte Caraca, olha outra cavernona Eu vou jogar, mano Os itens tudo fora aqui E eles vão deslizando embora Pro infinito Vai Tô com muito item Some Deixa eu ver Some Beleza Vamos dar uma olhada nesse cavernão aqui Oh Mano do céu É o ninho do dragão Vamos ter que matar ele, mano Ele tá dormindo Ele tá dormindo Ih, vai quebrar isso aqui tudo Caraca Olha o tamanho do bicho É tier 20, mano Não, mano Sério Encontramos o ninho do dragão E olha o tamanho do bicho Isso aqui é tier 50, velho Nem sei se existe tier 50 Deixa eu tirar isso aqui daqui Mano 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 Vamos Vamos dar uma Uma clareation aqui Tá Ele vai quebrar tudo Ele vai quebrar tudo Que eu tô ligado Então, galera Vamos fazer o seguinte Ele vai quebrar tudo Eu não tenho A única coisa que eu tenho Não é forte, né A única coisa que eu tenho Pra atacar ele Na real Ah, galera Pera aí Pera aí, galera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí A gente não pode fazer A gente vai morrer E vai nascer lá Nos cafundel do Judah Eu tô ligado Será que tá de noite Pra nós Tá de noite, graças a Deus Pra nós tirar um sono Ah, 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 ah Ai, meu Deus Bom dia, flores do dia Cadê? Pra que lado? Pra aqui Beleza Minha cama tá em ilumination Opa Galera Ele só acorda Se a gente chegar perto Então A gente pode atacar de longe Assim Que ele não vai acordar É isso? Mas será que ele tá tomando dano? Eu queria muito saber Se ele tá tomando dano Deixa eu ver Não consigo saber, galera O ruim do dragão, mano Que é muitas flechas Pra gente acertar nele E eu não sei Se eu tô gastando flecha à toa E se eu tô gastando O meu arco à toa Eu não queria que ele acordasse, galera Porque ele vai começar a voar ali Ele vai quebrar os baús todos Tá ligado? Olha lá Tem muito baú ali Que ele vai quebrar Poxa, eu queria fazer Vidrinho Pra pegar a essência Desse dragão aqui Mas eu acho que esse dragão aqui Ali é um creeper, galera Ali é um creeper Não Eu morrer por um creeper Eu me mato, mano Eu morrer por um creeper Eu me mato E vou lá pra baixo Assim já começo a lotear Porque a galera falou Que ele só acorda Quando a gente chega Muito perto dele Matei Vou descer, Venom Vou descer Vou descer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Eu tô com muito medo, galera Eu tô com muito medo Ui Não acorde, dragão Não acorde Deixa eu ver o que tem Esses baús aqui Não acorde Opa Osso Beleza Não preciso de osso pra nada Sai daqui, Stick Não, fica aqui Esse aqui fica Beleza Sai daqui você Beleza Olha, galera Tem aqui um baúzão grande Vamos começar a iluminar Isso aqui tudo Ferro Opa Diamante A gente não pode deixar pra trás Diamante, não Oh Uma calça de Silvia Eu nem tinha visto isso Mano E se eu atacar ele daqui Só na cabeça Imagina Um bicho desse aqui Olha a bocona dele, mano Quando ele abrir o bocão Olha lá Pera aí Abre o bocão, mano Olha lá Caraca É o dragão do Game of Thrones, mano Aquele dragão de gelo Tão ligado? Pera aí, galera Pera aí Um bloco de gelo Mano Eu já desci Já desci, galera Não pode reclamar, não Vamos dar uma olhada nos baús primeiro Porque aí ele não quebra os baús Se tiver coisa boa Cabeça esqueleto eu já tenho Teias de aranha Eu vou precisar de muita teia de aranha Mas pra já não é assim tão fundamental Ai, mano, eu tô com muito medo dele acordar do nada Olha Mano A gente vai montar uma armadura aqui Que nós não temos Falta a botinha E o capacete Esse mano escrito aqui É pra gente entender Um pouquinho mais sobre dragões Tão ligado? Aí a gente entende um pouquinho mais Mano, eu vou Na real, mano Eu vou partir pra cima dele Porque o que mais me falta aqui Eu nem sei se eu tô tirando vida dele O que é mais interessante aqui É a gente pegar O ovo do dragão, né Que ele deve dropar Eu vou lá, galera Eu vou lá Eu vou lá Acordou Olha o tamanho do bicho Me matou Me matou, galera Me matou nível hard Me matou nível hard Eu vou descer Eu vou descer Eu não sei se Tá tirando um de vida, galera Um De vida Mano, como que mata um bicho desse Tirando um de vida Opa, bugou Buguei ele Tô enfrentando na moral agora, galera Se apareceu a vida dele Você escreve nos comentários Quanto de vida ele tem Olha o tamanho desse dragão É o maior dragão que eu já vi na minha vida Ai, me acertou, galera Deixa eu comer pra minha rubidinha voltar Beleza Sai Tira essa boca pra lá Será que eu tenho que acertar Dentro da boca dele, galera? Ele buga Ele é tão grande Que ele buga Eu tô muito lento, galera Ai, me pegou Apareceu a vida dele Eu não vi Apareceu a vida dele Eu não vi Ai, me pegou Morri Beleza Não tá difícil, galera Não está difícil Nossa, travou tudo Meu PC Travou, travou O dragão laga muito, galera Travou Vou ter que parar o vídeo Travou tudo Ele meteu o pé, galera Como assim? Mano, não dá pra andar Não dá pra andar Eu vou ter que ir lá pra fora Esperar esses blocos sumir Pra eu poder voltar aqui Vai ser isso que eu vou fazer Ferrou, ferrou Eu vim aqui pra fora Pra esperar os blocos sumirem, galera E olha onde o bicho Saiu Ah, mano Vamos tentar acertar ele Eu não consegui ver a vida dele, mano Eu tenho que comer Pra minha vida voltar Beleza Espadada Espadada, galera Meu Deus Meu Deus Ah, ele tá quase morrendo, galera Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Ele está quase morrendo Mano, eu não aguento mais Eu tô subindo e descendo aqui Tentando acertar esse dragão Olha quantos pontos de morte eu já tenho, velho Sai Ah! Ah! Caraca, maldito dragão Do demônio Caraca, velho Deboide Caraca Até que enfim Até que enfim Cadê o ovo dele, galera? Não Se ele não dropar ovo Eu vou ficar muito, muito Cara Cara Galera Se ele não dropar ovo Cadê o ovo, galera? Cadê o ovo? Ah, não acredito que o ovo Cadê o ovo? Cadê o ovo dele? Deixa eu jogar isso aqui fora Sai Sai Vai embora Vai embora Vai embora Eu tenho muita coisa pra pegar Isso aqui fica Isso aqui vai embora Vai embora Sai daqui Ah, eu tenho uma garrafinha pra pegar uma essência Uma essência Não vou pegar essência nenhuma Dele Vai embora Cara Sai daqui Eu quero ter espaço pra eu fazer as coisas Vocês estão ligadas? Beleza 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 Ah, não, mano Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Logo agora que eu tirei da minha mão a... Sai Eu matei o teu pai, velho Cadê meu arco? Vai se ferrar Já tô cansado de morrer Já tô cansado de morrer, mano Vai se ferrar Meu Deus Só aqui Olha quantas mortes, velho Já tô cansado de morrer Beleza Eu acho que ele desapareceu, velho Espero que ele... Vou pegar mais rápido Deixa eu ver Ok Dropou aqui Vamos pegar os ossos dele Caraca, ele dropa muito Olha, 64 Dá pra fazer armadura infinita A cabeça dele A cabeça Beleza O que nós vamos jogar fora? Nós vamos jogar fora Flint, mano Flint Não é necessário Osso Tá, galera Me escrevam aí nos comentários Onde fica o maldito ovo do dragão Não é possível estar aqui nos meus itens Não tá aqui, velho Ah, esse dragon Mano Não acredito que eu matei aquele dragão E não peguei o ovo do dragão, velho Nós entramos no ninho do dragão No ninho do dragão Cadê o outro dragão? Eu vou me matar Eu vou me matar Só pra ir lá no ninho dele Pra ver se tem o ovo lá, velho Não é possível Não é possível Eu tô muito revoltado, velho Eu tô muito revoltado Tô quase morrendo Vou terminar Meu suicídio aqui, ó Será que tá lá no negócio dele? Onde ele... Onde eu matei? Ui! Beleza Agora sim, galera Agora... Sério, se não tiver o ovo Me digam por quê Que ele não me deu o ovo Quando eu... Quando eu matei, mano Aqui vai tá cheio de bloco Vai tá tudo bugado Opa, não tá cheio de bloco Não está cheio de bloco Beleza Beleza Olha isso aqui É... É... É prata, galera Já tem uma aranha aqui Vem, aranha Vem Eu matei... O rei dos dragão, mano Não vou te matar Só vaza Vamos clarear isso aqui tudo, galera Vocês veem Se aparecer aí o ovo Vocês colocam nos comentários Qual foi o tempo que o ovo apareceu Será que ele tá aí em algum baú, velho? Não é possível Isso aqui é um ovo? Mano, eu não quero saber disso Eu quero saber de ovo do dragão Eu quero saber de ovo do dragão Ah, eu vou ter que achar outro dragão, velho Não acredito, velho Não acredito nisso Não acredito nisso Diamante Caraca Que que é isso? Nossa O bicho é forte O bicho é fortinho O bicho é fortinho Ele tava por aqui Mano Não tô vendo o ovo Tô muito nervoso Tô dando rage Pra caramba Se vocês estão vendo o ovo aqui Me fala onde que ele tá Em qual minuto que ele apareceu Marca aí o minuto Que eu não tô vendo, velho Não tô vendo Caraca, galera E me fale Por que que ele não dropou o ovo? Vou ter que caçar outro dragão Galera, nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Caraca, mano Tchau Tchau Tchau